Salve pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Hoje eu quero falar de um tema que há muitos anos, desde que eu comecei a usar lapiseira nos meus desenhos, é um tema que eu acho interessante e sempre foi um questionamento para mim e hoje eu gostaria de dividir aqui com vocês sobre o uso de lápis e lapiseira na hora de desenhar. Quais as vantagens e desvantagens entre um e outro? Nesse vídeo eu não quero falar a respeito de marcas, eu não quero ficar mostrando lapiseiras e falando quais eu prefiro ou coisas assim, até porque eu já quero de antemão desmistificar algumas coisas para depois a gente falar exatamente do assunto que eu quero tratar, que é sobre vantagens e desvantagens de desenhar entre lápis e lapiseira independente de marca, ok? Então uma coisa que eu quero desmistificar é que não é a marca que é o importante, é a forma como você usa. Claro que existem algumas coisas que você só vai encontrar em determinada marca, vou dar um exemplo. Eu durante muitos anos o grafite que eu usava mais escuro que eu tinha para lapiseira era o 2B da marca Pentel, aliás da marca Pentel, da Faber-Castell, da Stadler, só que eu ainda não tinha acesso a esse tipo de material, isso eu estou falando aí do ano 2000, tá? 99, 2000. Então eu não tinha acesso a outro tipo de material senão esse. Depois no ano de 2003, mais ou menos isso, foi quando chegou no mercado, pelo menos aqui no Brasil ou lá em Campinas, interior de São Paulo, onde eu morava, chegou grafite da Pentel 3B e 4B. Isso para mim foi assim revolucionário, né? Porque o grafite mais escuro que até então tinha era o 2B e eu pensava assim, poxa, bem que seria legal se tivesse grafite mais macio, mais escuro e tudo mais. E chegou ao mercado realmente. Beleza, comecei a usar e uso até o dia de hoje. E aí depois, futuramente, eu fui conhecendo outras marcas, né? Fui tendo acesso a marcas importadas como Mitsubishi, a Pentel também é, mas Stadler, tem algumas outras marcas também além da Pentel para a grafite 4B. Porém, o grafite que eu prefiro é o da Pentel. Para mim é o mais macio, é o que eu chego numa tonalidade que me agrada mais, enfim. Mas não é sobre marcas que eu quero falar aqui, eu quero falar sobre lapiseira e lá. O que que acontece? Eu durante muito tempo, eu usava só a lapiseira para fazer detalhes, ou melhor, eu usava a lapiseira só para fazer detalhes. Detalhes mesmo pequenos, cílios, algum detalhe de cabelo, algum fio solto de cabelo na hora que eu estava desenhando, que eu queria um traço mais fino, enfim. Sempre que eu queria um traço mais fino e mais preciso, eu usava a lapiseira. Depois, com o passar do tempo, eu fui adquirindo mais leveza na mão por meio da prática do desenho. Então, eu conseguia também sombrear com a lapiseira. Então, eu ia fazendo o desenho já riscando com a lapiseira e já sombreando também. E isso me ajudou bastante, porque daí eu usava somente lapiseira e não usava nada mais para fazer outra coisa nos meus desenhos. Eu não usava lápis, praticamente. Ficava só na lapiseira. E aí me veio a ideia. Meu, e se eu comprar várias lapiseiras e em cada lapiseira eu colocar uma graduação de grafite diferente? O que eu vou estar fazendo com isso? Eu vou estar poupando-me do trabalho de ter que ficar usando lápis e apontando. Porque, para mim, sempre foi chato apontar lápis. Porque eu apontava o lápis no estilete. Eu não apontava com um apontadorzinho de manivela como hoje, né? Eu apontava tudo no estilete e demorava. Ou seja, eu sempre apontava todos os meus lápis antes de começar um desenho, para depois do desenho começado eu não ter que parar. Então, quando eu optei por usar a lapiseira, eu falei, pronto, acabou esse trabalho de ter que ficar apontando lápis. Porque lapiseira 05, 03, 07, eu não vou precisar apontar. Ok, comprei várias lapiseiras, coloquei em cada uma delas uma graduação de grafite diferente e comecei a fazer assim. Enchi o meu estojo, assim, do 2H até o 4B. E comecei a trabalhar assim. Só que, olha só, eu comecei a perceber que a tonalidade do desenho, quando eu passava o papel higiênico para esfumaçar, para esfumar o meu grafite, não era a mesma. Eu não conseguia o mesmo resultado que eu conseguia com o grafite do lápis. E aí eu fui percebendo que havia uma certa tonalidade diferente. Eu não sei explicar para você se mais para preto, se mais para cinza, mas eu percebia que havia uma dificuldade de chegar na tonalidade que eu conseguia alcançar com o lápis. O da lapiseira, ele dava certo para desenhos cujo contraste era mais duro. Ou quando eu desenhava, por exemplo, efeitos de metais, efeitos de madeira, efeitos de desfoque, com fundos mais escuros, mais claros, assim, onde o claro era claro realmente e o escuro era bem escuro. Agora, quando eu ficava oscilando entre meio tons, eu percebia que havia uma dificuldade de chegar no tom que me agradava, que eu gostava realmente. Então eu comecei a usar o lápis. E aí eu ficava mesclando entre os dois, né? Era hora eu usava o lápis, hora eu usava a lapiseira. E sem perceber, aos poucos, porque eu sou muito assim, eu não sou de ficar encanado com uma marca. Eu vou pela percepção do que eu tô ali sentindo no momento em que eu tô fazendo. Então, se eu quero uma graduação, ou melhor, se eu quero uma tonalidade determinada, eu busco a graduação que me faz chegar na tonalidade que eu já tô pensando. E os dos lápis estavam me atendendo melhor. E sem perceber, aos poucos, eu fui migrando novamente pro lápis e abandonando a lapiseira somente pra detalhes. Mas olha que interessante. Quando eu fui pra lapiseira, foi de modo pensado, né? Foi de modo planejado. Vou fazer assim. Vou pegar, separar as lapiseiras e tudo mais. E cada uma com seu grafite certinho. Ok. Só que na hora de voltar da lapiseira pro lápis, não foi algo premeditado, não foi algo consciente. Foi algo que, aos poucos, por meio da experiência ali, empírica do negócio, é que eu fui percebendo que, aos poucos, eu tava voltando pro lápis. E não é uma questão de crença, não. Não é uma questão, ah, é porque você acredita que com o lápis é melhor e aí você pôs isso na cabeça e, aos poucos, você foi voltando pro lápis e você não se acostumava com a lapiseira. Não, não foi isso. Foi realmente a busca por uma tonalidade que me agradava mais nos desenhos. Então, não tem um certo e um errado. Existe mais uma questão de percepção. Existe mais uma questão de gosto. O que você prefere nos seus desenhos? Que tonalidade você busca alcançar? Hoje em dia, eu uso a lapiseira somente 4B. A lapiseira, não, o grafite somente 4B na lapiseira 05. Só ele. Agora, recentemente, eu ganhei de um aluno um grafite 07, se eu não me engano, era 07, 4B também, da Pentel. Só que ele era de uma outra linha. Uma que é o grafite artístico e outra que vai pro lado mais técnico do grafite. O grafite artístico, ele é mais macio. É essa caixinha que você tá vendo aí. Agora, o técnico, ele é um pouco mais duro. Ele é usado nas áreas mais técnicas, como arquitetura e tal, e não tanto pro lado artístico. Então, ele é um pouquinho mais rígido, sim. Mas, pouquíssima diferença. Dá pra usar tranquilamente. Mas, isso vai como um gosto. Hoje, eu só uso essa lapiseira. Eu não uso outra, tá? Eu uso sim, perdão. Uso a 03 com grafite B. É o mais escuro que tem pro 03. Tem o 2B também, mas também da linha técnica e eu não gosto. Eu prefiro o B da linha artística, que tem a tonalidade também que eu prefiro. Então, eu uso essas duas lapiseiras. Porém, a 03 eu uso pouquíssimo, pouquíssimo. É muito raro eu usar. Só quando eu preciso fazer alguma coisa muito minuciosa e que realmente com a 05 eu não consiga. Mas, do contrário, é a 05 pra tudo, praticamente. Eu uso muito também no sombreado. Eu não uso hoje somente pra fazer detalhes de cílios, pelos ou tudo mais. Eu uso também pra fazer sombreado, porque eu faço o fundo dos meus desenhos com H, com B e depois, na hora de escurecer as tonalidades que eu quero evidenciar, eu uso o grafite 054B da Pentel. Ok? Então, fica essa dica. Teste e veja o que te agrada mais. Deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal, ative as notificações pra ser avisado de todos os dias vídeos novos que a gente vem postando aqui, trazendo assuntos que são relevantes pro seu caminho de aprendizado no desenho realista. Beleza? Um grande abraço e até amanhã. Valeu!